Vamos abraçar os amigos lá da querida Autônia 8 a 11 do mês de dezembro estaremos na Expo Autônia Valeu Wanderson e toda a equipe da querida Autônia no Paraná Ele é o Pablo Oliveira, ele vem ajeitando Ele vem de Guatemi no Mato Grosso no Sul O touro é bagaço, a boiada do Elson Gossi tá pronto A noite passada você me ligou A história era mesmo Abrindo, decolando, deixa descer, deixa descer Nossa Senhora, meu Deus, pulando do cado, voltando do morro Ai, 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 porém 7.09, o que aconteceu com ele, Moreira? Olha o dedão pra baixo, sinal de negativo O touro entra rodando pro lado esquerdo Na mão do garajal e ele vai deitar o corpo pra trás Só que em fração de segundos ele vai perder o time Perde o tempo exato, vai cair antes do tempo Infelizmente, não é avaliado Vamos sortar com o Adriano do Vale Ele é o Kleber Enguim, que marca de Cacilândia Segura, pode tirar, Dom Smith Ele vem pra touro andarilho A boiada velho oeste deixa tocar É, do Vale, touro andarilho Porque já está... Vai embora, vai embora, vai embora, Kleber, vai embora, vai embora A equipe Roseta vai, nossa senhora, foi tudo embora É do Vale, touro andarilho Quando o plantel da velho oeste derruba nada mais Que o atual vice-campeão de Barretos Esse cowboy, você na roda do Barretos esse ano Fazer na montanha mais de 92 pontos Foi campeão da etapa de presidente prudente de São Paulo Mas o andarilho levou a melhor Parabéns ao time de todos Os cachaças e as modas da Marília Mendonça Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Vou dar que beijo em outra boca É, do Vale, touro andarilho É você comigo, isso? Dizer que... O que é bolando, vai embora É o Nilson dos Santos É o Nilson dos Santos de Chambré É o água fria da boiada Do Elcio Gossi na tua mão É a equipe Roseta, não afasta, não! It's my life, it's my life Olha, Dudane, mais um Galboy com o Caico É 99, isso aí? 7.99, ou seja, por um milésimo de segundo Ele não vai ser avaliado A regra é clara e ela penaliza ali, ó Antes do segundo vai pender na traia Escapa a mão o Nilson, que é bicampeão aqui É bicampeão da Expo Pérola Campeão de São Jorge do Patrocínio Campeão de Autônia Mas, infelizmente, não vai ser avaliado Ele vem ajeitando É o Jefferson Barbosa É de porão Animal Despacito A boiada do Elcio Gossi Bonito da Ligitinha Bora, vai embora É o Jefferson Barbosa Nossa Senhora Batinou de novo Alô, de novo Conferiu Olha, Cleiton Moreira Um dos melhores touros O curral de elite paranaense Por um despacito do plantão do seu Nelson Rossi Ele vai tentar catar o touro E olha só as rosetas dele Tanto que ele vai colocando no lugar certo Até ali Tá tranquilo Tá favorável Mas, de repente, ele perde o contato Cai antes do tempo Não tem nota Vem embora Vem embora É o Pini Paulo do Santos de Luanda Esse paranaense duro Um touro pra ele Arqueiro Agora, Dom Smith Um pulo pra fora Dá um L no alto Vai voltar na contramão do Vini O Vini é um dos grandes talentos do Paraná Um dos candidatos à revelação do ano Venceu esse ano o importante odeio de Palestina-São Paulo Mas, na contramão, complica pro peão 2.75 não é avaliado Alô, amigos, aqui é o Henrique Moraes Obrigado por você ter acompanhado mais um vídeo Do nosso canal Equipe Rosetta Oficial aqui no YouTube E aí, ó Curte, compartilhe Também se inscreva em nosso canal Em breve, mais novidades Sobre o campeonato de montareza em touros E montareza em cavalos Com os meninos de camisa preta Copa Hangler Equipe Rosetta